Este móvel localizado no cruzamento das ruas Joaquim Nabuco e 15 de novembro no centro da cidade abrigará um novo espaço de preservação da história local, o Museu do Ferroviário. A iniciativa é da Associação Cultural Amigos da Memória Histórica de Arassatuba e tem o apoio da vereadora professora Durvalina Garcia. Nós vamos criar o museu e depois também vamos procurar resgatar fatos históricos que estão esquecidos. Criado em 2010, o grupo é formado por 14 pessoas, entre colaboradores, ex-ferroviários e seus familiares, engajados em eternizar a história da ferrovia no município. Tivemos aí várias famílias de ferroviários ainda que estão por aí. Eu, por exemplo, sou filho de ferroviário, meu sogro era ferroviário, meus irmãos foram ferroviários. Eu me sinto muito feliz e com muita saudade. Saudade não só da própria ferrovia, mas também dos colegas que aqui ficaram, aqueles que lutaram também contra a ditadura e foram perseguidos, foram mortos. A gente tem bastante saudade da rede. O Museu do Ferroviário receberá o nome de Moisés Joaquim Rodrigues, em homenagem àquele que dedicou sua vida ao trabalho na antiga estrada de ferro noroeste do Brasil. Moisés Joaquim Rodrigues trabalhou na ferrovia há 45 anos, começou aos 13 anos de idade como ajudante de telégrafo, aos 15 já foi contratado. Apaixonado por ferrovia, após sua aposentadoria, durante 10 anos, procurou resgatar, restaurar peças e guardou num museu particular que ele criou no fundo de sua residência. Ali ele recebia escolas, recebia crianças e quem quisesse conhecer a história da ferrovia. Os materiais colecionados por seu Moisés já estão sendo organizados no novo espaço. Além da doação do Moisés Joaquim, nós temos todo o acervo do ferroviário que estava lá no Museu Marijalcã do Rondon, nós vamos passar para este museu, que vai ser específico, temático, para os ferroviários. E falta pouco para que o sonho de Moisés Joaquim Rodrigues e de tantos outros ferroviários seja realidade. Está tudo pronto, legalmente tudo pronto. Então está nos faltando agora, são os recursos para fazer as adequações e instalar o museu. Ele representa uma vida que a gente teve na estrada e hoje ele vai ficar aí eternamente, para os outros netos, filhos, netos, para vir. Pô, meu pai trabalhou nisso aqui, tem várias peças, eu conheço todas essas peças que tenho aí. É uma alegria para todos nós.